Oi, meu amorzinho, como é que vocês estão, hein? Vamos lá para mais um vídeo de lançamentos da Abelha Rainha pela Néa Distribuidora. Beijo, Néa. Obrigada pela confiança de sempre. E hoje nós vamos testar a nova máscara de cílios da Abelha Rainha, que eu tô muito ansiosa, cara. Vocês também, né? Vocês estão me pedindo muito no Instagram. Então já tá com esse dedo cheiroso no like do amor. Se inscreve nesse canal. Você que gosta da Abelha Rainha, tá conhecendo, começou a revender, começou a usar. Quer saber mais da marca? Se inscreve. Vira por aqui e bora pra essa resenha Power. Realmente Power, pois Power é o nome da nossa máscara. Já peguei a revista aqui, ó, pra gente ler um pouquinho sobre ela. Aí tudo, bora lá. Lançamento. O aplicador combina cerdas curtas e longas para alcançar até os menores cílios. Vocês sabem que o pincel perfeito pro meu tipo de cílios, que é pouco e curto, é aqueles pincelzinhos mais fininhos, né, que eu gosto mais. Se vocês verem muito aqui no canal, os tipos de máscaras de cílios que eu gosto, que é com pincel mais fino, porque eu acho que agarra melhor os meus cílios que são curtinhos e pouquinhos. Quem fala que ele não borra no panda? Coisa séria. Bom, aqui eu sou quem fala isso. Tá um aplicador que combina cerdas curtas e longas para alcançar os menores cílios. É a máscara Super Power Máscara para Cílios AR. De R$34,99, está por R$24,49, com 30% de descontos. E ela está aqui, ó, maravilhosa. Aqui atrás fala, ó, abelha rainha, maquiagem, máscara de cílios Super Power. Não fala se ele é prova d'água, se não, então acho que ela não deve ser. Promove máximo volume aos cílios com volume resistente à água. Tá? Não fala que ele é prova d'água, mas fala que ele é resistente à água. Então a gente vai ver na hora do banho como é que ele vai se comportar, né? Só isso que fala, tá? Vou tirar aqui o lacre, ó, porque isso foi escrito no lacre. Sim, senhora. Vou tirar aqui o plástico, eu tô muito ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Porque eu tenho essas máscaras aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês. Tinha essa aqui, eu tenho, né? Essa daqui só que ela acabou já. E também tinha a rosa dessa, se eu não me engano. Essa daqui, ó, eu acho, ó, é a volume. Tá vendo? Eu tinha essa e essa aqui tá na minha mão ainda. Porém, eu não gostei de nenhuma das duas. Não gostei. E aí, o que eu tô usando mesmo da abelha rainha é essa aqui da Shine Colors. Ó, essa simplesinha que tem o pincelzinho mais fininho que eu gosto mais, entendeu? Olha só. Essa máscara, ela é muito boa. Ela não sai fácil. Ela é bem resistenteada. Gosto muito dela. Então, agora vamos testar essa Paula, né, gente? Vamos ver se eu vou gostar. Porque, por enquanto, a única que eu gosto da abelha rainha é essa daqui. Vim sem nada nos olhos, ó. Só fiz aqui um fundinho marronzinho pra poder aparecer mais a máscara de cílio. Esse batom que eu tô também é da abelha rainha. Que eu sei que vocês vão perguntar desse batom. Ele é o Vermelho Bordô da Ultrafix, ó. Também é planilha distribuidora, tá? Ela tem tudo pronta entrega. Só chamar a linha que tá tudo aqui embaixo. E bora testar, ó. Vou abrir ela aqui com você pra gente ver o pincel. Ai, é um pincel fininho, olha! Ai, já gostei pelo pincel. Não é gordão. Porque pincel gordão eu tenho dificuldade, gente. Tenho, ó. Esse aqui é o fininho. Ela tá bem molenguinha, né? Porque ela é nova. Máscara boa e máscara velha. A gente sabe que ela é máscara com produto mais durinho, mais consistente. Aí eu deixo ele assim, ó. Meio aberto. De um dia pro outro. Aí amanhã já tá mais durinho. Então, bora testar, né? O cheiro normal de máscara de cílios mesmo. Ai, vamos começar aplicando. Vou aplicar de um lado com vocês uma camadinha só, ó. O clássico tá ali do lado. Então, vou começar aplicando essa primeira camada. Nossa, já gostei! Olha isso, amiga! Eu nem comecei a aplicar. O negócio já subiu meus cílios. Pera. Gente, eu tenho que esconder essa aqui da Emily. Porque as minhas máscaras da Emily quer todas. Ela tá aqui, ó. Guardando as minhas coisas que tem tudo no chão. Ela tá aqui pegando pra mim, viu, Emily? Não sei que você vai pegar, não, né? Olha, gente. Uma camada só. Como já subiu. É que ele tem também bastante... Ele vem bastante produto no pincel. Tentando arrumar aqui. Porque tá com muito produto. Ele tem uma bolinha aqui na ponta. Ó, tá vendo que tem uma bolinha? Essa bolinha é boa. Obrigada, Emily. De nada. Essa bolinha é boa porque ela pega todos os cantinhos. Olha isso, amiga. Uma camada. Uma camada. Ó. Aí embaixo. Olha embaixo como é que fica. Como é que eles se comportam embaixo. Nossa, gente. Ela é muito boa. Olha. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, abelha rainha. E eu percebo que a textura dela também é diferente dessas daqui, ó. A textura também é diferente dessas daqui. Não tem nada a ver com isso daqui. Mas que é bem diferente mesmo a fórmula, sabe? Dá pra perceber que é uma fórmula nova aí na máscara de cílios da marca. E essa eu amei. Olha, com uma camada. Uma. Uma camadinha só. Nem voltei no frasco. Gente. Tô apaixonada. Ó. Dei uma borradinha aqui embaixo, mas é porque tá bem molendinha, né? O produto tá novo ainda, então ele tá bem líquido, aliás. Mas olha. Uma camada, amiga. O que vocês estão achando? Vão comentando aí. Meu Deus. Graças a Deus. A abelha lançou esse daqui. Vou tentar com essa bundinha aqui, tentar separar uns cílios do outro, que eu percebi que ele não dá, ele não deixa, é... Não separa os fios um do outro, sabe? Ó, ele fica meio engrumado um no outro. Aí você tem que vir aqui com essa pontinha que parece uma bundinha. Separando assim, ó. Tá vendo? Separando um do outro, ó. Com uma camada. Eu vou esperar secar essa parte aqui pra gente ver se ele vai sair fácil no cotonete. Né? Porque a gente sabe... Vocês sabem que eu deixo secar, depois eu fico com o cotonete limpando e sai tudo. Esse daqui, ó, eu tenho dificuldade nessa hora. Sim. Ele sempre borra minha pele. Porque, não sei, a fórmula dele é muito grossa, muito resistente, sabe? Vamos ver com esse daqui, senão ele vai borrar toda a minha pele, né? Tomara que não. Ó. Com uma camadinha só. Eu vou usar o produto que ainda tem aqui pra fazer o outro olho. Tá? Ó. É o produto do primeiro olho ainda. Ó, tô com uma mão só, então vai borrar mesmo. Porque eu faço assim também, às vezes, ó. Subo aqui e vou fazendo isso, ó. Ó, vocês vejam tudo no meu nariz. Ah! Ó o que eu fiz! Vocês vejam tudo no meu nariz lá dentro. Ainda vê que tá lindo, né? Ó, eu faço assim também, ó. Que pode estar rindo. Só que eu faço isso com o espelho virado assim pra baixo, sabe? Tô fazendo assim de teimosa. Já me borrei toda ali. Eu vou piscando, vou fazendo zigue-zague. Ó. Gente, esse daqui é o restinho do outro cílios. Ou seja, eu consegui fazer os dois cílios com uma camada só. Olha, que amérito, Vivi. Com uma camada só. Olha, nem precisei voltar no tubo. Eu consegui fazer os dois olhos. Olha aqui. Nem precisei... Neia. Neia, Neia sua... Gente, a Neia tem pronta entrega. Chama ela lá. Garante a sua, amiga. Olha, eu não voltei no frasso. Consegui fazer os dois olhos. Eu sairia assim perfeitamente, né? Menos borrado, né? Que eu tô me borrando toda. Mas, meu Deus. Ó, vou passar mais um pouquinho aqui. Agora que ele secou um pouquinho. Vou passar mais um pouco, ó. Consegui aí uma segunda camada. Que não é segunda, né? Porque eu não botei o pincel no frasco. Mas vai ficar mais grosso. Ó. A única coisa que eu tomei assim... É que ele fica engrumado um no outro. Sabe? Mas aí, a gente tem que tentar vir separando eles. Entendeu? Ó. Vou passar mais um pouco aqui também. Nossa, mas ele fica muito power mesmo. Os cílios, gente. Fica muito boneca, sabe? Fica efeito boneca. Ó. Até parece que eu tenho cílios, mas eu não tenho. Vou colocar mais um pouquinho aqui embaixo, ó. Eu amei. Ah, não precisa nem dizer, né? Eu amei. Vou ficar com ele o dia todo. Aí, mais tarde, antes de tomar banho... Eu volto aqui pra gente conversar. Vê se não craquelou, se não ficou soltando na pele, sabe? Porque tem uns que ficar craquelando durante o dia, né? Então, a gente volta aqui pra ver isso. Mas, cara... De primeira impressão, assim, eu já amei. Real. Só é chatinho, porque ele fica, assim, grumando um no outro. Aí, você tem que vir com a tensão... Tentando tirar, sabe? Ó. O problema disso é que borra muito, né? Você começa a se borrar toda. Eu, pelo menos, sou assim. Eu começo a me borrar inteira. Ó. Olha aqui embaixo. Eu tô da borrada. Ai, que luta. Mas ele é ótimo. Ele é ótimo. Isso não é nada, gente. Isso é de menos... Muito de menos. A gente vai pegando a prática. A gente vai pegando o jeito dele, sabe? Ó. Olha só. Vamos ver se já secou essa parte aqui, ó. Pra gente tentar tirar... Com o cotonete. Aí, gente, eu tô apaixonada nessa máscara. De verdade. Assim, o efeito dela no meu cílio, sabe? Meus cílios é o O. Nada dá certo nele. Ó. Vou tentar... Vamos tirar esse daqui primeiro, né? Vamos ver se sai inteira. Ai, meu Deus. Tô me borrando inteira. Mas saiu, ó. Tem que sair o fácil aqui. Ah. Que bom, gente. Olha só. Ó. Vamos ver aqui agora. Ai, que coisa boa. Olha. Não borrou minha pele. É disso que eu tô falando. Eu gosto de máscaras assim. Que quando a gente vê com o cotonete depois, Ele não borra mais a nossa pele, sabe? Nossa. Olha, ele sai inteirinho. Ele seca. E sai todo, ó. Vou esperar secar essa parte aqui agora, ó. Deixa eu ver se eu já secou. Ela já secou. Ai, que benção. Olha lá. Não borrou nossa maquiagem, nossa pele. Tava linda, por sinal. Ó, tira aqui em cima. Tem uns borrados aqui que eu fiz. Nascadadinhas. Tô muito feliz com esse resultado aqui, ó. De não borrar a maquiagem na hora que a gente vai tirar. Ai, gente. Eu amei, cara. E eu não voltei com ele no frasco. Agora que eu voltei, né? Que eu fechei aqui, ó. Com uma camada eu só consegui fazer os dois olhos em cima e embaixo. Porque pra mim, isso aqui já tá bom. Pra mim, isso aqui já tá bom. Então, eu adorei, 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 adorei isso, gente. Adorei de paixão. Nossa, sem comentários. Vou ficar com ele durante o dia. Agora são duas horas da tarde. Eu vou estar por ele até umas nove, dez horas. Claro que eu vou tomar banho. Ai, eu volto aqui pra falar pra você como é que foi. E como é que foi também no chuveiro, tá? Eu vou vim, depois eu vou tomar banho. Eu falo pra vocês como é que foi no chuveiro. Se ele sai com facilidade, se ele borra muito, se ele sai inteiro na mão, tá bom? Mas de primeira impressão aqui, ó. Amei. Show de bola. Esse pincel aqui é muito bom, né? Essa bolinha que tem na ponta dele, ó. Tá vendo? Ajuda muito a agarrar nossos cílios. Então, eu amei. Amei, amei. Tô apaixonada. Apaixonada real. Vou ficar com ele. Então, mais tarde eu volto. Tá bom, minha amiga? Espera aí. Ando aqui depois de algumas horas. Claro que o batom eu retoquei, tá, gente? Fui gravar alguns vídeos, outros vídeos. Fui gravar TikTok. Fui gravar um monte de coisa. Mas o olho está intacto, olha. O rímel não saiu, não craquelou, não fez nada. Agora são nove e meia da noite e o rímel ainda está intacto. Olha, nem salto na mão, tá vendo, ó? Ele não craquela, ó. Ele não esfarela, aliás. E eu amei isso nele. Então, eu vou... Ixi, carioca. Então, eu vou agora tomar um banho, tá? Vou tirar ele na água morna pra gente ver como que ele sai, tá? Aliás, eu vou tirar um olho aqui com vocês com demaquilante e o outro eu tiro lá no chuveiro pra gente ver como é que funciona. Então, peraí que eu vou arrumar aqui a cama. Ó, vou pegar aqui um algodão e vou usar, terminar de usar, né? Que tá acabando, ó, o demaquilante também da Beira Rainha, que eu amo de paixão aquele bifásico. E eu vou tentar tirar com ele, ó. Acabou, gente. Tristez. Olha, eu vou tirar esse olho aqui com algodão e o outro eu vou tirar lá no chuveiro, tá? E falo pra vocês como é que ele reagiu lá no chuveiro. Aqui, eu vou fazer assim, ó, como eu sempre faço. Coloco, repouso um pouquinho o algodão, vou dando umas apertadinhas assim, ó. Gente, ele é resistente mesmo. Não sai fácil. Ele é resistente e real. Porque esse... Tá saindo, ó. Esse demaquilante, é uma vez que a gente passa, ele já tira tudo. E eu percebo que ainda tem máscara, tá vendo, ó? Realmente, ela é uma máscara bem resistente. Vamos ver na água morna, né? Pode ser que na água morna, ela saia com mais facilidade. Porque com bifásico, ó, ainda tem. Tá vendo? Olha só como ela fica em pedacinhos, tá vendo? Tô apaixonada nessa máscara, gente. Tô apaixonada. Bom, já vimos com o demaquilante da... Ele sai todo, mas demora um pouquinho, né? Ó, sai em pedacinhos, assim, ó. Que eu gosto também bastante. Então eu vou lá lavar agora o rosto. Tomar banho, né? Vou aproveitar e tirar esse batom aqui. Porque esse batom não sai na água, gente. Não sai. Nem ferrou. Eu amei. Tô apaixonada, real. Nesse... Nessa máscara de cílios. Nossa, finalmente, né, gente? Desculpa, uma abelha rainha. Mas finalmente. Porque eu não gostava daquelas outras máscaras, não. Vou tirar esse batom também. E, ó, eu vou... Olha só como é que tira fácil. Tá vendo? É que essa máscara de cílios é muito boa mesmo. Eu vou lá pro banho, tá? E já volto pra gente terminar o vídeo. E vou falar pra vocês como é que ele reagiu no chuveiro. Se ele saiu inteiro, se não. Tá bom? Olha só. Demaquilante bom. Top, né? Já volto, tá? Pera aí. Fica aí. Não sai daí. Bom, tua amiga. Acabei de sair do banho. Tô muito cheirosa. E, cara, saiu muito fácil no chuveiro. Eu percebi que na água quente sai mais fácil do que com demaquilante. Sim, na água morna. Ó, eu molhei o rosto e deixei pelo menos uns três minutinhos. Fiz assim, ó. Ele saiu derretido na minha mão, tá? Ele não sai em pedacinhos, não. Ele derrete mesmo o produto na mão. E foi super fácil. Já viu o rosto com sabonete de rosto comum. Não foi sabonete demaquilante. Foi sabonete comum de lavar o rosto mesmo. E saiu tudo, gente. Na água morna sai muito mais rápido do que com demaquilante. Com demaquilante vocês viram que ele sai também. Mas ele demora um pouquinho mais, né? Na água morna não. Logo, logo ele já fica molinho. E você faz assim, ó. Sai tudo no dedo. Muito bom. Bom, preciso nem dizer que eu amei essa máscara de cílios. Comenta aqui embaixo se vocês já têm. Se vocês estão gostando. O que vocês acharam. Se deram certo no tipo de cílios de vocês, tá? Porque no meu deu muito certo. Graças a Deus. Agora sim, abelha rainha. Agora sim. E do amor, se inscreve no canal se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Vai no meu Instagram que eu tenho uma fotinha bem bonita dele por lá. Pra vocês curtir, comentar. E é isso. Beijo no coração da minha vida. Que agora eu vou dormir, gente. Eu tô muito cansada hoje. Trabalhei muito e ainda gravei pra vocês. Tô bem bagaçada. Então, um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão até lá.